E chegou o dia da final mais polêmica do campeonato paraense dos últimos tempos Remo e Águia de Marabá vão se enfrentar hoje às 20 horas no Baenão para decidir quem é que vai ficar com uma taça com a orelhuda ou o título estadual o Remo decide um título paraense na sua casa depois de muito tempo acho que o último título se não me engano foi 1977 e o Remo conseguiu conquistar o título nesse ano inclusive mas toda essa final que vai acontecer hoje ela tá cercada de muitas polêmicas de 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 coisas assim que eu fico assim caraca velho nunca mais eu tinha visto uma final de campeonato com tanta polêmica com tanta tanta coisa acontecendo nos bastidores como essa final de hoje e eu trouxe cinco pontos hoje aqui é para falar justamente vou até pegar a caneta aqui para me ajudar para mim é para cinco pontos de polêmicas que aconteceram antes mesmo desse segundo jogo então bora lá eu já vou falar logo primeiro e foi o jogo em Marabá bom informação de bastidor que eu tenho é que tentaram trazer os dois jogos para o mangueirão o Remo propôs essa ideia com renda dividida entre as duas equipes nos dois jogos mas o águia de Marabá não quis o águia falou não vocês vão jogar o primeiro jogo aqui dentro no zinho Oliveira e o segundo jogo nós vamos jogar em Belém tá então nós vamos fazer assim e o águia já apontava que o jogo da volta fosse ser no mangueirão calma que eu vou chegar lá tá então a primeira polêmica já foi essa do jogo sendo zinho Oliveira o águia tá certo na razão dele e colocar o jogo que é do mando dele claro para os tábios em Oliveira isso tá correto não tem que se discutir tá segundo é ponto dessa polêmica envolvendo essa final a questão da tensão das torcidas no no primeiro jogo houve aí é uma organização que facilitou aí o ingresso para torcida visitante é do remo né e eles pagaram o valor de 30 reais por esse setor de visitantes Ok tudo certo funcionou a galera que foi de Belém sair daqui de Belém para ir para lá assistir o jogo sem problema nenhum teve aquela questão da polícia lá aquela infelicidade que aconteceu com aquele enfim não vale nem a pena não dá nem para chamar um cara desse policial para falar a verdade isso daí é até uma ofensa para quem é policial de verdade cara que bateu o torcedor sem explicação nenhuma né ele não tá ali sendo pago para resguardar a segurança de todo mundo coisa que ele não fez então cara não respeita nem a farda dele né para falar a verdade e enfim aconteceu toda essa situação mas os torcedores pagaram 30 reais para entrar lá no estádio e no jogo da volta o remo cobra 150 reais no setor visitante queda torcida do águia e a torcida do águia estava crente que esse jogo seria no maneirão mas calma que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho que é um dos pontos e estávamos organizando caravanas e caravanas para comparecer aqui em Belém acabou que enfim o jogo vai ser no baile não não vai ter espaço para todo mundo ingresso a 150 reais ou seja cinco vezes mais caro do valor que foi cobrado no zinho Oliveira só que aí tem alguns pontos é o setor de torcida visitante do baile não fica no setor mais caro do estado que é a cadeira coberta é porque você tem arquibancada da 25 você tem arquibancada da almirante Barroso e tem a parte lateral que de um lado é o camarote na são os camarotes e do outro lado são as cadeiras cobertas como eles costumam falar e essa essas cadeiras cobertas é um setor mais caro um dos setores mais caros do estádio então não tá errado cobrar esse valor tá deixar bem claro isso que o remo tem o direito de cobrar o valor que ele quiser nesse nesse setor e não tá errado existiram outros jogos aí que o remo cobrou esse valor e tá tudo certo dentro dos conformes é inclusive essa questão do valor dos ingressos é o terceiro ponto né e a que acabou gerando a a maior polêmica aí e aumentando ainda mais o segundo ponto que é atenção ali das torcidas atenção das torcidas do remo e do águia ainda mais por um episódio de xenofobia que aconteceu por aí aí não dá aí não dá desculpa mas esse imbecil esse idiota que fez isso e ficou chamando os integrantes lá torcendo o remo de idiota de índio para mim é um imbecil é um burro é um idiota que não conhece as origens dele não conhece o estado dele então é para mim isso daí é um é um idiota não tem outra definição tá eu poderia até falar um pouquinho mais pesado porém o YouTube desmonetiza então não posso fazer isso mas já chamando de um idiota ali ele já vai entender esse recado tá é o quarto ponto da polêmica agora sim mangueirão vocês se lembram que o águia de marabá entrou um pedido é ali para levar para tirar o jogo do baile não para o mangueirão alegando questões de segurança pois é o advogado do águia gravou um vídeo falando a gente lá nós conseguimos mudar nós conseguimos colocar o jogo para o mangueirão tá tudo certo todo mundo seguro e tudo mais então ele falou isso sem eliminar ter saído é eu como é que ele vai afirmar o negócio desse desculpa é que ele vai afirmar o negócio desse ele falou sem eliminar ter saído de eliminar nem saiu nem saiu o jogo sempre esteve marcado no baile não aí foram lá instalar um cabinho de bar o pessoal do cerimonial da Federação parece futebol foi lá fez ali toda o todo o ensaio da estrutura que eles vão colocar para a cerimônia de entrega das premiações então o jogo sempre esteve marcado para o baile não eu te juro não entendi o porquê que ele fez esse vídeo se não tinha o documento na mão porque para mim a pessoa só pode fazer um vídeo desse quando tá com o documento na mão eu tô aqui com o documento tá aqui no documento tá aqui tá aqui na minha mão documento tá aqui eu posso comprovar que eu consegui eliminar para mudar o jogo para o mangueirão ele não fez isso então o jogo sempre esteve marcado para o baile não tá então é aonde a partida vai acontecer e a última polêmica essa já vai aqui trazendo aqui as informações aqui de Belém informação dos bastidores rapaz o negócio tá tão tenso é o seguinte o águia toda vez que vem para cá para Belém eles ficam no determinado hotel e esse hotel é o mesmo hotel aonde o reino faz a sua concentração e aí o reino falou olha falou pessoal até olha nós não queremos o águia aqui a gente não quer cruzar com eles aqui nós não queremos ninguém da delegação do água de marabaco no hotel os caras fecharam o hotel e o águia só ficou sabendo isso quando chegou em Belém né cara olha só a situação misericórdia muita onda muita coisa mas enfim a gente espera de verdade que seja um jogo tranquilo e seja um jogo muito disputado no campo e não aconteça nenhum problema e que a torcida possa se comportar possa fazer a sua festa nas arquibancadas como a gente já cansou de ver lá no baienão e que tudo ocorra na maior tranquilidade possível é uma final de campeonato a gente sabe que o governo tá no momento muito pressionado o águia tá querendo se aproveitar disso então não vamos ter problemas nessa decisão vamos ir na calma vamos na paz e curtir esse momento é a grande festa do futebol paraense essa final do campeonato paraense que já foi tão difícil de começar que teve toda aquela confusão lá do Parago Minas atrasou duas três semanas a competição enfim então bora aí com calma bora na manha não vamos criar confusão vamos todos torcer na paz e que vença o melhor dentro de cá tá bom gente ó se tu gostou desse conteúdo te escreve no canal deixa o like no vídeo ativa o sininho da notificação e não perde nada aqui dos conteúdos do canal FS Live Esporte te agradeço muito obrigado de a gente que se inscreve no canal e até a próxima e aí e aí